Ora viva, seja bem-vindo a mais um episódio do Final Cut, podcast da SportsTaylor. Já sabe, se não subscreveu, pode fazê-lo no YouTube e também no Spotify. Hoje temos mais um convidado especial e que convidado mais de 500 jogos na 1ª Divisão como treinador, foi também jogador e hoje tem uma nova, um novo projeto, é presidente do Sport Club Olhanense, é um dos grandes nomes do futebol português que nos dá o prazer de estar aqui connosco. Há conversa, remotamente, mas há conversa. Manuel, que ajuda. Faço-lhe a pergunta que se impõe, Mr. ou Presidente? Bom dia, bom dia e obrigado, repito, por se lembrarem de mim, porque estou numa missão agora menos visível, era frequente ter sido sistematicamente visível quando era a senhora, mas ainda não me ouvi bem com sinceridade ao facto de me chamarem presidente. E aquilo que é a sinfonia que os meus ouvidos podem detectar, ainda continuo a gostar mais de ser. Ministro, pelo próprio evento de ser presidente, porque quando me chamam presidente, dá-me um género de um poder que eu nunca procurei, de uma vaidade que eu nunca quis ser, embora reconheça que o presidente é naturalmente a figura máxima do clube. Portanto, não vou ter que me habituar mais de dia, menos de dia, a ser presidente. Ministro, como é que estão a ocorrer estes meios de tempos no Olhanense? Difíceis, muito difíceis. Vamos ver, por isso ou por aquilo, não interessa agora também, até porque não teríamos sempre isso, passar, assim, digamos que uma visão global do que aconteceu. Sendo prático, diria que há cerca de 10 anos, o Olhanense, cerca de 10 anos, mais anos, menos anos, acho que 11, o Olhanense estava na divisão máxima do nosso esportebol, na primeira divisão, e hoje está na última divisão do nosso esportebol. Não há nenhuma divisão abaixo, o que quer dizer que isto não, não sou muito crente, tem milagres, não, não tenho milagres, seguramente não foi um milagre que aconteceu aqui, foi, seguramente, alguma falta de adaptação à realidade dos próprios portugueses. cair tão depressa como o Olhanense que eu, chegando ao estado de ano zero, praticamente, que é o ano zero de Olhanense. E quando fala em ano zero, tenho, naturalmente, que ressalvar aqui os 111 anos de glória que o clube tem em termos de seu património. Lembrando sempre que o Olhanense, aqui, como eu costumo dizer, aqui mora o campeão nacional, o campeão de Portugal. Olhanense foi campeão em 1923-24, estamos agora a comemorar os 100 anos, e é provavelmente o único clube que tem os três títulos do futebol português, campeão na segunda divisão, campeão na terceira divisão, e campeão de Portugal em 1923-24. E, portanto, dito isto, voltar a dizer que não foi um milagre, seguramente, com o Olhanense, a uma caída tão abrupta nos campeões portugueses. Mas esta é a realidade, e eu interesso a posicionela. Como eu costumo dizer, de forma mais simples, para o que as pessoas do futebol entendam, nós estamos na miséria agora, é verdade, sabemos onde é que estamos, não temos vergonha de olhar para a situação em que estamos, mas continuo a dizer que o Olhanense é naturalmente, pela sua história, é como, eu costumo dizer assim, um passado com o futuro. É um passado com o futuro. Aliás, foi esta a frase que eu escolhi para a campanha que levou a presidência com o Olhanense. um passado com o futuro. E, seguramente, não esquecendo o passado, o bom e o mau, o importante é olhar para o presente, porque no futuro, ninguém sabe o que é que vai acontecer, mas um bom presente, perspectiva, seguramente, um futuro melhor. Quais foram as razões que o levaram a aceitar o projeto? Não houve, não houve nem há razões com a experiência. para isso. Digamos que foi um senhor advogado, do Plano Álvaro Viegas, aqui, um advogado de Olhão, que, através das redes sociais, lançou o meu nome para o possível presidente do Olhanense. isso criou um movimento, não um movimento muito grande, mas como um movimento seria engraçado, porque as pessoas aderiram e começaram a apostar e sentiram que estavam perante alguém com a possibilidade e com o convívio fora, já viram o Olhanense. Essa situação foi crescendo exatamente, curiosamente, as primeiras avaliações que tinham para mim foram negativas, o meu filho mais velho, a primeira vez que me livrou, disse-me logo ao pai que brincadeira é esta, tu deixaste, não queres ter nada mais e agora vais ter situações dessas. só um, eu não tenho nada a ver com isto, mas isso foi crescendo o movimento. A minha mulher, a minha esposa, disse-me logo, lá vai sobrar para mim outra vez, porque a família durante os anos foi, não diria muito sacrificada, mas foi sacrificada em relação à perfeição, mas depois, a passar uns dias, é o meu próprio filho que me volta a ligar e diz assim, ó pai, olha, está tão mal que não tem salvação, se ninguém pegar aquilo monte, e então deixaste pegar. uma outra parte, daí eu, disse-me, eu peço vocês me ajudarem, se toda a gente se envolver no projeto, mas há uma pessoa que é fundamental que se envolver no projeto, é a pessoa, na espécie de pessoa ativa, a Câmara Municipal de Olhão. E pela experiência que eu vi, qualquer grupo que queira fazer carreira, não pode ter como objetivo ser contra o poder local. Daí, que o presidente está com o presidente da Câmara, curiosamente, o presidente é que eu achei realmente satisfeito por me ver, que conhece-me desse menino, conhece-me os pais, e ele disse a Paca Junta, senta lá, nós vamos tentar salvar o olho desse, senta lá, porque eu vou te ajudar, naquilo que legalmente a Câmara puder ajudar. E, após, daí, nós fizemos a candidatura e, pronto, arranjei, arranjei, como eu costumo dizer, uma boa mão cheia de problemas, arranjei uma boa mão cheia de problemas. Mas, continuo a dizer, porque sou otimista, ser otimista e ser pessimista, continuo a dizer, ouve mais facilmente o ser otimista, o parecer igual, e, entretanto, seria uma regra. Próximo, muitos problemas, é verdade, mas, para cada problema, uma solução. Em vez de arranjar uma solução global para tudo, é conforme os problemas que hoje chegamos, que se procura encontrar as soluções, seguramente, tendo a consciência que muitos problemas vão continuar a esperar por solução que hoje conseguem resolver cada vez muito tempo. Mestre, consegue hoje perceber alguns dos presidentes com quem trabalhou? Posso ir, posso ir. Sinceramente, acho que os lançamentos acreditáveis enquanto trabalhadores. É provável também que tenha acontecido e aconteceu no universo. Mas isso tem tudo a ver com a qualidade dos dirigentes que eu tive, dirigentes muito modos, presidentes, o imposto, mesmo o imposto, e tive outros verdadeiramente maus. Mas isso faz parte do desporto, faz parte da vida, se não é, não é, digamos, que com a propriedade dos treinadores encontramos esses presidentes hoje, felizmente, eu me encontrei alguns, muito maus, e felizmente, mas por sempre, para esses imóveis, para esses imóveis que eu tive, seria às vezes necessitivamente vivo, tendo, procurava deles, encontrasse as suas pessoas esperá-los, mas também há muito mais problemas, e vejo a dizer-me completamente isso. Diga-me uma coisa, desses presidentes com quem trabalhou, quem foi aquele que mais o marcou? E altamente, em Portugal foram os quantos? É difícil porque assim, o facto de eu dizer que encontrei presidentes maus, isso pode, não significa de certeza que sejam pessoas más. Sim. Talvez não estivessem preparados para a gestão realística daquilo que é o fenômeno de futebol. mas encontrei muito mal de futebol, e jogamos de Oliveira em Braga no futebol. Encontrei também muito no futebol o Dr. Ramos-João no futebol e nesse ano até deixamos divisão e o senhor até roubou a possibilidade comigo embora e recordo-me respeitamente das palavras dele quando pediu para levar o contato e eu que me desci divisão disse presidente eu desci divisão e ele disse que ajude eu sei o treinador que tenho e por isso é que me roubar o contato o Dr. o presidente que me demitiu à primeira jornada eu tinha ido à Europa no Marítimo Carlos Conelho foi um bom dirigente eu não fiquei com o rancor e vou dizer que a decisão a decisão que ele foi uma decisão completamente fora daquilo que era justificável para o clube mas é tanto que ele era um bom dirigente em termos de dirigência encontrei uma panóplia mas curiosamente os melhores presidentes que encontrei e isto não diminui nem de longe nem de perto o valor daqueles que são os portugueses que encontrei foi-me estrangeiro principalmente dos Emiratos Árabes Unidos e da Tailandia e da Tailandia verdadeiramente algumas vezes eu cheguei a dizer presidente a foca é um dos dois presidente vá a Portugal vá a Portugal e dê conselhos aos presidentes portugueses porque eles assim não cometeriam tantas as leiras como às vezes se cometem a verdade ao ministro a verdade é que o ministro já disse já disse aqui era fácil não era fácil de lidar ou não era também nunca se poupou a palavras não não era poupar as palavras nunca me entreguei perante perante os cargos sempre eu dou-lhe exemplo eu nunca permiti eu nunca permiti que um presidente ou um dirigente para alguém entrasse dentro das quatro linhas quando ele estava a treinar teria uma visão simples e uma vez entrou o presidente e outra vez entrou o vice-presidente e eu coloquei-os fora do relato a favor saia daqui isto é o meu escritório eu nunca entrei no vosso escritório sem bater à porta isto é o meu escritório eu não permito ninguém as ruas ao gato é verdade que isto foi muito duro foi muito duro para o nosso presidente depois aí conheceram mais tarde e disseram que eu tinha razão mas eu fui sempre muito duro eu não tinha de ser duro a primeira pessoa com quem eu era duro era comigo mesmo comigo próprio e daí eu sendo com os governores e sendo com toda a geração duro não é duro no sentido de de prazer de é pá o gajo era como eu costumo dizer serviço é serviço quando é que é quando é que tinha uma expressão era era amável era amável era era como se diz no futebol o gajo correio mas aquilo que eram as minhas as minhas coordenadas para o trabalho de estragador eu era inflexível não facilitava o mínimo que fosse e ainda era que fui assim porque só assim é que tive o sucesso que tive embora as pessoas aqui em Portugal considerem que só se ter sucesso ser campeão e se são poucos os ter sucesso em Portugal pensa que pensa que é uma porta fechada de alguma forma não é uma porta acessível a todos ou de alguma forma pensa eu já digo alguma coisa sobre isto pensa que também é responsável por um dia não ter treinado uma equipa grande em Portugal totalmente é responsável totalmente aliás o único responsável sou exatamente eu e falo isso com tranquilidade falo isso com tranquilidade e isto vai parecer vai dar-se para que ele tiver a sensibilidade de dizer aquilo que estou a dizer eu não superei todos os meus colegas na carreira exatamente por culpa própria eu se tivesse digamos que algum jeito algum jeito o faltou algum jeito o faltou para ser mais flexível dobrar um pouquinho mais a espinha tinha treinado já não diria todos os grandes de Portugal mas tenho a certeza até porque tive essa oportunidade de treinar qualquer um dos grandes em Portugal agora a maneira como vamos dizer assim vamos colocar-lhes num espaço temporal de quando é que isso aconteceu e alguns clubes nessa altura estavam a atravessar grandes crises eles são grandes parecem que tiveram crise mas todos tiveram crise basta ver quando há um clube que está 14 anos ou 15 anos ou 18 anos para ser campeão seguramente que teve que isso quando há um clube que está 10 ou 11 anos ganha só o título cada um dos momentos das realidades em que foi chegado as hipóteses de chegar a qualquer um dos três grandes e tive essa hipótese não era o momento ideal para mim eu percebi que ia lá tirava uma fotografia desequipada eu vinha das primeiras pés no jornal mas tal como os meus colegas por lá foram estavam lá três meses e a todos embora eu disse não a vida é mais saudável então existiram essas propostas? existiram existiram existiram? há dúvidas sobre isso quando eu digo existiram há quem diga que ele está a inventar e eu pergunto o que é que eu agora ganharia por estar a inventar uma coisa tal como existiu a possibilidade de vir a ser fácil de melhor assim mas essa foi outra história que eu ganhei e que toda a gente contraria eu sabendo das mãos eu que sei a verdade na altura foi o Paulo Bento que ficou com o selecionador e eu achei muito engraçado achei bonito o Paulo mereceu e até foi um bom selecionador era eu na altura que estava acima da mente e eu o Luís Aragonejo e o Paulo Bento e foi o Paulo Bento eu contei a história aquela história ainda me perguntou se eu conheci alguém portanto no Banco Espírito de Santo e eu li histórias nem conta tenho e depois quando eu contei essa história acharam que eu estava a papaguear a papaguear a madre que hoje é lírica mas passados uns aninhos cheguei-se a perceber que afinal havia alguém que era o dono distúdio e havia alguém que decidia ou tinha uma voz ou um voz forte sobre quem entrava na seleção como também um determinado gente e também uma marca desportiva curiosamente eu não tinha relações amistosas com a qual quero uma das partes e portanto uma vez o vice-presidente veio dizer aliás já faleceu o senhor que era mentira esquecendo-se ele que eu tinha o vice-presidente que até era o meu compasso e que eu sabia tudo o que estava a passar esse lado do futebol de alguma alguma forma fez com que se desiludisse um pouco com o desporto ou não? ou não? fez com que ficasse desiludido também um pouco com a modalidade com a sociedade em si? desiludido não quer dizer desiludido não mas há muitas coisas há muitas coisas que o futebol não me deixaram qualquer tipo de saudade como? como tais? para ser simples que é assim que eu gosto de dizer eu continuo dizendo que tenho muitas saudades das quatro linhas e do trabalho do teu e fazendo o princípio como eu dizia ainda há pouco uma comparação de que aquilo seria o meu escritório as quatro linhas e que no sentido imaginário o meu escritório tinha algumas janelas cada vez que olhava para fora através das janelas via sempre que tudo estava muito sujo as coisas que eu via pela janela estavam muito sujas e não venho a gostar isto porque eu não eu não sou daquele tipo de pessoas ou vi ou vi eu vi eu vi tudo no futebol eu vi tudo no futebol seguramente que há coisas que vão naturalmente morrer comigo e há outras que não provocam saudades não ser o facto de ter construído uma carreira à polícia quando todos quem sabe o que o Algarveio Zinho e o menino da província que nem tinha chegado em polos grandes não faria carreira e eu fiz não diria melhor não é melhor mas uma das carreiras mais bonitas do futebol eu fui conhecido com o senhor Europa porque cada equipa que tocava levávamos para a Europa foram seis ou sete equipas que foram para a Europa tive a finais de taça que era Portugal que era no estrangeiro costumo dizer que as finais são para ganhar depois mas o outro não estava o Zé Mourinho com o futebol que eu não levia eu tinha vontade de dar uma dentada como se costuma dizer ao meu sobrinho Zé que é como eu me chamo mas não ele tinha melhor equipe e já chegar à final depois o Caio foi o Manel o Zé Canho que estava também com a super equipa orientei equipas em todas as competições internacionais na Europa a Tassu a Interfort tudo o que foram competições internacionais inclusive desenvolvimento da Liga dos Pequês com a Vitória de Guimarães quanto às preliminatórias e portanto não há nada que me arrependa num futebol agora como tudo na vida há coisas que me deixaram saudades ó Missa o Missa falou aí há coisas que eu como presidente há coisas que eu como presidente não vou querer ter aquilo comigo diga-me uma coisa o que é que dava mais qual é a maior recompensa levar uma equipa às competições europeias como disse levou muitas ou fazê-las subir de divisão porque também o fez e não foi uma vez só me fiz durante durante alguns anos ainda competi competi com o meu grande amigo desaparecido dos melhores amigos que o futebol me ofereceu o Vitor Aligueira durante últimos anos competimos os dois mas eu depois fiquei muitos anos na primeira divisão e ele ficou muitos anos a subir equipas na segunda ainda subimos quatro equipas aliás acabei de perceber a primeira equipe subir não ajudar a subir o planeta quando comecei como treinador junto do senhor Cristo Lado 9 eu era digamos o adjunto privilegiado na altura eu era o presidente de treinador de campo era eu que dava as palestras era eu que fazia as coisas era eu que fazia com as indicações e as autorizações do meu treinador não era eu que fazia de forma responsável era ele que me orientou e que me ajudou a ser um líder depois subimos com o Torunias subimos uma vez com a União de Leiria e acabei percebido depois já vindo que estava disposto na primeira divisão com o Vitória de Guimarães quando a Vitória atravessou o seu momento mais difícil da vida verdadeiramente fantástico a Vitória é fantástica acaba por ser uma proeza e tanto porque o o Manuel que ajuda não só subiu a Vitória como a seguir colocou-o entre o seu lugar colocou-o em terceiro lugar no lugar de Liga dos Campeões é a melhor classificação de sempre do do Vitória de Guimarães quais foram os desafios acaba por ser uma temporada sendo que foi reconhecido por esse feito isso é um feito é que um dia pega na equipa na segunda divisão e quando olha está a levar lá a Liga dos Campeões é como você diz é exatamente um desfeito é um desfeito é um desfeito tão grande é um desfeito tão grande que eu eu agora estou no Algarve agora estou no Algarve mas vivi 35 anos em Braga ainda tenho lá casa em Braga e estava sempre em Braga e sempre vivi em Braga e cada vez que ia a Guimarães ia com alegria ia com alegria mas ia ficava excessivamente embrunhado porque as pessoas em Guimarães tratavam-me de tal maneira bem que eu dizia assim não se justifica isto eu apenas vim aqui trocar o meu trabalho por dinheiro como eu costumo dizer então as pessoas tratam-me tão bem tão bem em Guimarães como em Braga também que eu até sinto vergonha porque eu fui um trabalhador simples e a coisa mais simples que passou aqui pelo Vitória pelo Braga e as pessoas também é a verdade que ao longo da minha carreira eu tive uma característica e um cuidado realmente fazer com que as pessoas gostassem de mim e isso parece quando eu digo isso parece que é de uma inteligência fantástica não qualquer pessoa faz o possível para gostar das pessoas não acredito que as pessoas andam na rua a fazer coisas para serem odiadas e eu fui muito pensaltado aliás no baseira no barito é todo lado é todo lado por isso é que eu digo que eu tenho uma grande idade com todos os clubes ainda há poucos dias falando isso a um amigo e ele dizia mas tu gostas dos clubes todos eu disse gosto gosto por uma razão muito simples de uma forma ou outra os clubes durante 40 anos alimentaram a minha família não foi só o meu trabalho com os clubes que alimentaram fizeram-me de comer à minha família e isso é para ser olhado com com gratidão e isso só tenho gratidão por todos ó missa diga-me lá uma coisa olhando aqui para a atualidade e o missa gosta de clubes também gosta de ver alguns valores de treinadores que aparecem ao longo do tempo como é que olha aqui para o panorama atual de treinadores em Portugal acho que sinceramente sinceramente deveriam deveriam fazer quando o campanhato acabasse deveriam fazer uma paragem para pensar porque hoje a formação dos treinadores é muito melhor do que no meu tempo eu no fundo tirei os cursos que tinha que tirar para treinar mas a minha formação não falam com os cursos de futebol eu sou um autodidata que tive o privilégio de ser um prático que se teorizou eu não sou um teórico que praticou eu sou um prático que se teorizou que se cientificou entre aspas no treino e aquilo que percebi na altura quando era jovem e fui dos mais jovens da primeira divisão com 32 anos aquilo que logo na ideia bateu na minha massa massa crandiana foi de que sendo eu na altura um treinador moderno na altura comecei a dormir eu apenas estava a fazer a aperfeiçoar aquilo que os meus anos passados tinham feito do passado e agora parece que exatamente há o revés da medalha toda a gente pensa agora que tudo é moderno e que só os de agora que estão atualizados e que os outros e por isso é que eu quis sair do futebol quando fiz 40 anos de treinador para evitar que começassem a chamar adjetivos menos bonitos em relação à formação hoje toda a gente pensa que tudo é moderno é o treinador moderno é o futebol moderno não é nada disso o treinador hoje aquilo que tem na sua evolução na sua especificidade em relação ao treino é apenas o aperfeiçoamento daquilo que se fazia há 20 anos atrás e eu há 20 anos atrás a maldição hoje há outros 20 anos atrás e tornámos arrogantes por pensar que nós é que sabemos tudo e que e eu quis evitar isso porque cheguei pelo meu próprio bem e ninguém me empurrou e eu disse assim está na altura de eu achar pronto se acham que eu vejo o telejornal há 20 anos atrás se acham que eu leio o jornal há 20 anos atrás se acham que as novas tecnologias não chegam ao mercado o que estamos a fazer hoje aqui desmente exatamente isso estamos a falar através do processo quando eu comecei na ONG e portanto se calhar poderíamos dizer não não falo através de discórdia ou de usubo ou de uma coisa qualquer porque isso não é do meu tempo eu não sou capaz de fazer isso e eu sou capaz de fazer tudo aquilo a minha mente com uma vantagem em relação aos mais novos é que normalmente sou uma pessoa sem ideias e eu quando digo isto toda a gente se assiste eu digo eu não tenho ideias não as ideias não acham consoante as minhas realidades e a minha realidade hoje foi por descontos a funcionar ou o usubo a funcionar ou a plataforma qualquer de modernidade e cá estou cá estou modernamente a falar convosco eu usando mais bem do que vocês com menos cabelo claro nós temos menos cabelo ó mister então diga-me uma coisa qual é que foi o mais insólito que lhe aconteceu no futebol o mais insólito? sim eu não vou lhe direi o mais insólito mas acabou por ser no leiria nós vamos à final da taça de Portugal e porque vinhamos atrás tivemos o operamento para a Liga Europa ou a SUEFA na altura chamava-se a SUEFA mas estávamos a disputar no ano anterior a Intertok e quando eu cheguei tínhamos uma iluminatória antes de começar o campeonato logo e ganhámos os dois jogos e fomos eliminados e eu achei que tudo era engraçado e eliminados com o clube próprio escrevemos um jogador mal inscrito então jogámos aqui a Portugal com uma equipa da Estónia fomos à Estónia ganhámos ganhámos os dois jogos quando viemos para Portugal estávamos eliminados o do Alá tinha sido mal inscrito tinha havido uma são coisas assim quer dizer as coisas mais graves não são coisas insólitas as coisas mais graves são tem uma particularidade grande só se pode é falar quando nós temos provas reais e eu tenho provas reais porque vi muita coisa mas não tenho provas testemuniais que possa testemunhar e portanto há muitas coisas que eu vi mas não vi eu vi mas não vi porque no dia quando eu digo eu vi eu vi quando me diz assim tens provas eu digo sim a única prova que tenho sou eu não é válido é sempre válido não é julgamento qualquer Mister Braga já disse viveu muitos anos em Braga foi o local mais feliz onde treinou primeira pergunta e a segunda pergunta deve-se voltar a uma casa onde já se foi feliz porque o Mister treinou por mais do que uma ocasião o Sporting Club Braga Sim a primeira a primeira é assim eu não respondo a primeira eu não respondo não é para ser antipático com o Vlas não é para ser antipático com o Vlas podia dar uma coisa mas é assim acabei por dizer exatamente há pouca minutos todos os clubes onde eu treinei alimentaram a minha família e no dia em que eu disser que este foi o mais os outros vão ficar ainda que pouco vão ficar um pouquinho agressivos porque todos acham que o mais foram eles e então eles têm essa liberdade de dizer que o mais foram eles é evidente que Braga e Guimarães marcam um destaque marítimo sobre isso marítimo eu gostei muito gostei muito de fazer a Doreen tive muito a pena que o Presidente não tivesse uma dada embora se calhar em hoje vivia a Madeira tive muito desgaste mas os melhores aqueles que eu me senti bem foram aqueles em que me deram o trabalho sustentaram a minha família e há uma regra pequena popular que eu aprendi em pequeniné que não compete não tem o direito nem por brincadeira que os fluidos no prato da sopa que um dia me deram a comer portanto todos os clubes a segunda era deve-se voltar a um local onde já se foi feliz deve-se deve-se não não se deve ter não se deve ter problema aliás lembra-me que quando voltei a Braga eu saí de Braga e depois voltei a Braga a passar dois meses na altura fui entrevistado por repressão da nascença sim e ele dizia disse-me exatamente isso que meu pai deveria dar a missa da mesma franguesia devia voltar e eu disse não eu vou vou ver vou tentar e voltei aliás voltei três vezes a Leiria três vezes a Leiria e voltei duas vezes a Braga e portanto curiosamente quando parti para cada uma das vezes que tinha que voltar era com a mesma convicção se já fizeste bom no ano vais ter que fazer agora e nunca pus a perspetiva de poder fazer pior e curiosamente de ambas as vezes da primeira vez tive a Braga no final do terceiro ano que era o primeiro considerado nós fomos a Europa no segundo ano voltei a repetir a mesma gracinha fomos para a Europa outra vez e isto quando o Braga teve 17 anos afastado das competições internacional e a melhor classificação que o Braga tinha era o quarto lugar e repetir essas classificações 30 40 anos depois foi gratificante e o Vitória de Guimarães não voltei não voltei porque foi porque eu não quisesse eu gostava de voltar mesmo não não tivesse a oportunidade e portanto deve-se voltar deve-se voltar porquê porque não voltar num lugar onde somos felizes a única questão que temos é termos um carinho atrás das costas para dizer ah o ano passado fizeste assim e agora não vais conseguir mas isso para mim foi sempre muito agradável aliás eu estou grato às pessoas sempre que disseram que eu estou muito grato às pessoas que disseram que eu não era capaz de fazer as coisas e esses davam-me uma força enorme não é só que eu sonava palmas nas costas mas o que me diz é que eu não sou capaz criaram em mim uma força enorme e eu digo assim nada eu vou ser capaz eu vou fazer infelizmente consegui fazer tudo aquilo que ele queria e o que não fiz repito em relação àquilo que falámos não foi por culpa de ninguém foi por culpa exclusivamente de mim e nem estou arrependido de não ter treinado um grande nas condições é que foi proporcionado nos convites até sinto orgulho em dizer que não Ora, Míster o Míster de aqui eu sou ligeiramente mais novo que o Míster lembro-me do Míster eu sou um pouco mais velho exato lembro-me do Míster numa flash interview na altura que ainda eram feitas no Real Vádio lembro-me tem essa memória do domingo desportivo ou algo do género em que o Míster em que o Torriense ganha 8-1 ao Estúrio Praia do Míster Fernando Santos na altura e o Míster nunca foi e eu lembro-me na altura de o Míster nunca se colocar em bicos de pés ganhou 8-1 mas não penso que não terá feito nenhum larido daquilo como se hoje fomos nós amanhã serão outros acha que é era uma virtude que o Míster tinha mas nunca apesar de dizer sempre aquilo que quis também nunca se pôs em bicos de pé não porque acho que isso é uma virtude mesmo nós temos virtudes e temos defeitos com qualquer pessoa e acho que isso foi uma virtude que eu com quem e hoje passado destes anos todos o o treinador era o Fernando Santos e aquilo há uma altura há uma altura em que do jogo mesmo no jogo e eu posso conversar isso com facilidade aquilo quando estava ali nos 5 6 eu dizia aos colegas acaba já isso acaba já isso que o Fernando não merece se isto está a acontecer e o Fernando não merecia aquilo que estava a acontecer aliás essa vitória ainda parece que é a vitória máxima da primeira divisão aqui desde lá para cá acho que não há ninguém que tenha superado isso ainda há uma foi o Benfica que superou recentemente com o Bruno Lajo com o Nacional da Madeira sim durante muitos anos foi mas não senti nenhum privilégio disso senti que aquilo que era importante na altura a alegria que eu estava a passar era proporcional à tristeza que o Fernando estava a passar e porque sou amigo dele bastante amigo dele gosto muito dele e estou-lhe grato pelo europeu como qualquer português deveria continuar grato ao primeiro por causa disso achei que não era motivo para fazer-me como dizia-lhe aquilo havia que ter respeito por quem perdeu porque quando não se tem respeito por quem perdeu se olharmos bem quando não se tem respeito por quem perdeu o significado da vitória não não é grande não não existe ninguém lembro-me perfeitamente disso lembro-me foi foi duro para o final foi feliz para mim mas não havia motivo nem por esse motivo nem por outro motivo por um amigo de fecha e foi sempre eu lembro-me por acaso falámos aqui desse resultado do Benfica com o Nacional na altura falou-se muito das equipas de verem se faz sentido de continuarem a pressionar quando estão a ganhar por muitos se é uma falta de respeito a brandar se é uma falta de respeito continuar a acelerar a verdade é que as pessoas pagam para ver espetáculos de futebol e golos qual é a opinião que o Míster tem um treinador deve pedir aqui para a brandar ou por outro lado é deixar jogar eu tenho a ideia que é deixar jogar há que ter respeito pelo adversário e há uma altura em que começa a ser demolidor e o adversário não tem outra alternativa que aumentar não pode sair do campo e portanto tem que sofrer agora penso que o simples facto de estarmos lá em traspas a castigar o adversário se qualquer coisa o deixarmos de fazer também assumimos que não somos profissionais a tempo inteiro profissionais a tempo inteiro eu não tenho eu gostaria muito que não houvesse gente muito pobre gente muito pobre mas eu não sou culpado de haver gente muito pobre lamento ajudo mas isso não é o único que prejudica a minha vida por causa dos outros aliás sou um pouco contraditório àquilo que foi agora a nova versão fugindo um pouco ao assunto ou até ligando o assunto agora fala-se muito em gestão gestão de equipas gestão de equipas gestão de esforço e eu continuo a dizer ainda há poucos dias disse ao meu treinador a conversa que tenho que sou muito amigo dele os melhores só para jogar sempre os melhores só para jogar sempre quando não poderem jogar nessa altura descansam eu não sou partidário de um jogador eu fico por exemplo no banco para descansar vai jogar ah mas só só aguento entre aspas competir da população 10 minutos está bem joga os 10 minutos depois segue porque se for entrar na segunda parte com 10 minutos e se voltar a lesionar no caso que tem necessário ter vindo uma lesão então gasto duas substituições e acha-se batudo que deve jogar em todas as competições ou melhor sempre disse isto e isto está escrito pela imprensa as minhas equipas jogaram sempre na máxima força que tinham na altura poderia haver especiados poderia haver lesionados mas sempre na máxima o ministro estávamos a falar da gestão da gestão de o ministro acha que deve sempre toda a gente deve jogar não é? quando os melhores devem jogar sempre certo? os melhores devem jogar sempre essa é a minha opinião haverá seguramente outras opiniões mas eu mantenho essa porque foi a que que me deu mais resultados os melhores têm que jogar sempre e tenho pena que em Portugal se pense que com tão poucos jogos que se faz na relação a Inglaterra a Espanha e Itália até a Alemanha os nossos jogadores sejam sempre cansados e que haja sempre a oportunidade de estar os teus quando o Ronaldo há bem pouco tempo ainda jogava 60 jogos por ano aqui em Portugal quando jogavam 34, 40 acha-se que eu acho que se trabalha pouco se trabalha pouco para a cultura ó missa já falamos aqui de coisas boas qual é que foi o momento mais baixo aquele em que se sentiu mais sozinho na carreira foram vários não foi só 40 anos 40 anos também não é só coisas boas tem que fazer mas todas todas as coisas menos boas que me aconteceram foram foram páginas de um livro que eu li e que me ajudaram a vencer na vida quando eu comecei a primeira equipa que eu treinei na primeira divisão já como treinador principal foi o Protimonense e quando fui para o Protimonense eu tive a felicidade a felicidade de me estrear com 5 derrotas consecutivas dura é dura é dura e à quinta a quinta derrota consecutiva quando dei para mim estava completamente sozinho no estádio europeu jogador moçadistas dirigentes eu estava sentado no balneário e olhei em volta não vi ninguém e aquilo doeu mais me doeu quando cheguei a casa e o meu filho Hugo que é o mais velho pai então ganhaste ou perdeste e eu disse o pai perdeu e ele disse oh pai só perde só perde só perde aquilo aquilo foi foi um um soco no estomago um soco no estomago na cabeça e curiosamente eu disse não um dia eu hei de ganhar um dia eu hei de ganhar curiosamente eu persigui e fomos ganhar as chaves no apetimento e depois tivemos cerca de 14 jogos sem correr e ainda ficámos a dois pontos da Europa ficámos no sexto com o oitavo lugar dois pontos no sexto permitia na altura que fosse a Europa quase que lá fomos ainda e isso foi marcante foi marcante a saída do marítimo na primeira jornada também foi marcante não foi mais porque eu sou um otimista e agarrei-me a uma coisa simpática antes de mim tinha ido de Elner no Porto de Elner na que chegou a começar e eu ainda fiz a primeira jornada no Bíblia do Presidente porque duas ou três vezes eu dei-lhe as respostas tinham que dar e foi por causa da minha viagem à Argentina para mim os jogadores que eu acabei por não ir e ele queria porque eu estava de férias no Algaro ele queria pedir a autorização para ir à minha casa buscar o consoposto e ele disse que na minha casa ninguém trova sem outra lá e às vezes não roubou a aposta não roubou nada e a partir daí ele foi sozinho para a Argentina e nunca manteveu o confono e quando chegou disse disse-lhe isto mais ou menos o seu empregado foi para a Argentina ver os jogadores já que o senhor não quis isso e eu disse não é meu empregado e então ele pro Vila quando ele me deu 30 cassetes que na altura eram cassetes para ver os jogadores eu a ex se eu sou o patrão e ele é o empregado então ele não aprova o jogador nenhum ele não aprova o jogador nenhum e ele disse então não aprova não aprova nenhum não quer nada neste até porque eu fazia as aposições era o presidente que as fazia e eu não tinha a aposição e ele tinha a minha aposição e eu não dei e fui despedida à primeira jornada tudo muito bem engraçado a vida tive o privilégio de viver de viver de viver no final durante o ano em Picos foi maravilhoso Quais foram os melhores jogadores que treinou? Eu tive de tudo eu tive de tudo com os melhores é sempre complicado porque é dizer assim se eu disser que este foi o melhor a responder eu lancei o Oblac eu lancei o Oblac no Rio de Janeiro o Oblac estava há 5 anos em Portugal não tinha jogado 1 minuto em uma das outras equipas eu lancei o Oblac e o Oblac foi e é um dos melhores Guarçalenses mas lancei em Portugal também mas esse já vinha formado o Elton o Elton de Futebol Clube lancei o Ki em Braga lancei o Ki em Braga agora a minha dificuldade de dizer qual é destes o melhor e outros como por exemplo o Dani no Barito e o Barroso o Barroso era o Barroso para mim estou à vontade tudo não quem consegue é igual a cobrar livres o Barroso para mim foi de Zelo o melhor de todos os vendores que eu vi a ser livres portanto quando ele tem nosso rival posso dizer à vontade que tive grandes capitais o Flávio Meirelles em Guimarães o Barroso e o Bertudo Jorge em Braga portanto tive muitas coisas boas tive muitas coisas boas que eu com todo o cuidado jornalístico não é especificamente o caso agora tenho sempre o cuidado de tentar não ferir a mim os dos outros para mim foram todos boas parece uma parte que disse mas é uma coisa minha não quero perder um amigo não quero perder eu andei no futebol para fazer amigos e não para distribuir amigos e sei que claro eu fiz esta promessa a propósito da justificação de Sondra quando saí do Braga e do Guimarães todos os anos já lá passaram 20 anos 14, 15 anos que saí do Guimarães eu nunca fiz comentários de um jogo do Braga todos os anos me pedo das televisões dos demais porque eu fui a pessoa que fez mais derbies Braga Guimarães fiz 19 derbies e eu disse eu nunca vou fazer comentário nunca fiz um comentário porque eu disse assim basta que eu diga que o Guimarães vitória de Guimarães é favorito e a malta de Braga não gosta se eu disser que o Braga é favorito a malta de Guimarães não gosta eu digo assim não não vou cair nessa parte que disse de alimentar uma coisa que não é minha porque eu tive o privilégio de como dizia como dizia diz o Marco eu tive dois amores o Braga Guimarães nada ó Missa treinar fora de Portugal Egito China Emiratos Tailândia qual é que foi destes países todos o mais desafiante? cada um cada um da sua forma parece o gajo politicamente correto que está sempre bem quando temos encodiado não o Egito foi a primeira vez eu fui para o Egito sozinho sozinho na altura eles não admitiam equipas técnicas porque e acho que fizeram bem e acho que fizeram bem eles diziam que se eu levasse o adjunto aquilo que seriam os egípcios nunca evoluíam porque os treinos os egípcios eles ficavam sempre lógicos então eu tive uma equipa técnica egípcia e foi a primeira vez que saí foi duro foi duro foi duro lembro de uma vez sem querer eu estava estava no quarto eram três e tal da manhã no hotel no quarto andar a olhar para a piscina curiosamente estava a ver um copo de vinho tinto foi aí que eu percebi o que é o significado de ver um copo de vinho na solidão e no o copo no hemogadapa até chorei até chorei chorei que eu disse assim eu não estou a conseguir eu não vou conseguir as lágrimas cobraram-me os olhos e nesse dia eu decidi não 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 mais decidi eu queria vir embora não desistas porque vais dar uma sensação de fracassado da primeira vez que saíste e não decidi curiosamente a partir daí tornei muçulmano comprei galaveias vestia galaveias andava ia para os treinos de galaveia era o egípcio e o que estava sabia falar e comecei a cumprir e aí foi digamos que ganhei uma riqueza de uma cultura multimilionária que aprendi a viver e isso foi das coisas que mais me impressionou nos anos que comecei depois fui para o Dubai o Dubai vivo lá e o privilégio está lá há 4 anos e me chego muito neste lado a Tailândia adorei a Tailândia adorei adorei porque a simplicidade do povo foi aquilo que mais me impressionou a riqueza do Dubai e a simplicidade da Tailândia e na China na China gostei sinceramente gostei gostei embora a reconheça que é difícil na altura quando fomos quando eu fui para lá já passaram os anismos não muitos 10 anos era ainda um país muito mais fechado do que o que é hoje na segunda vez que voltei já senti que havia alguma alguma abertura achei curioso uma entrevista de Chipim na altura quando eu estava lá em que ele disse que chamou a atenção daquilo porque vi a tradução em inglês ele dizia que a China até àquela altura isto foi em 2014 mais ou menos ele disse que a China tinha sido um país copiador e que ia deixar de ser um país copiador ia passar a ser um país copiado aquilo chamou-me a atenção que disse assim há qualquer coisa aqui que não bate certo então a verdade é que começo a ver que eles começam a ser copiados de algumas coisas ou provavelmente começam a dominar em muitas coisas havia na altura já lá uma bolsa enorme sobre a habitação lembro-me próximo da minha cidade e a minha cidade qualquer uma das minhas cidades eram milhões de habitantes se construíram uma outra cidade 20 quilómetros e que não morava lá ninguém mas a cidade foi feita com uma velocidade britânica e portanto todas as coisas na Tailândia aprendi uma coisa que eu julgava que era as crenças eu dizia que não havia crenças no futebol porque cada jogador que vinha do país tinha sempre a sua crença e na Tailândia aprendia a conviver com as crenças digamos que todas as coisas foram riquíssimas em termos de e como pessoa melhorei muito e como pessoa melhorei muito melhorei muito porque tive a possibilidade de confrontar e hiperligar ou interligar as diferentes culturas e tirando um pouquinho de cada uma delas também uma pessoa bem melhor e até como dirigente como trabalhador também muito melhor cada um teve experiências de histórias caricatas não teve histórias caricatas também mas isso também é tudo tive jogadores tive jogadores que uns jogadores que teve três dias sem treinar quando ele chegou e ele disse e andei com o meu irmão à procura de um dote para casar e então para mim foi e então andaram mesmo à procura eu queria casar e andaram à procura de uma maropariga com um dote bom para casar e ele depois quis jogar não mas eu não rio mas eu quero jogar mas eu não posso jogar coisas engraçadas por exemplo a primeira vez no Egito eu pensava que ia para lá para modificar aquilo tudo e eles no primeiro treino sem que eu percebesse porquê não sabia o padre e eu também a mosquita começou a chamar para a reza da tarde e eles pararam no treino ali no balbado e fizeram-se alzar eu quis acabar com aquilo depois chamaram-me a atenção e aprendi depressa em dez segundos aprendi que com a religião não se brinca respeito a religião deles fui muitas vezes às mosquitas com eles porque andava de galábia e ia com eles e eles gostavam e eu dizia mas eu não deixei de ser católico eu vou para perceber fiz o ramadão fiz o ramadão durante 12 dias achei interessante mas achei interessante acima de tudo porque precisava de me cultivar a mim agora se eu treinava eu já tinha tido uma experiência aqui em Portugal com o Egito e o outro jogador eram os três golfinhos que estavam na coisa e uma vez o Egito tinha aqui dentro do campo por a altura do dragão desmaiado eu quis saber se o senhor tem nestes jogadores aqui eu tenho que perceber o que é que se passa aqui e percebi e hoje estou muito mais à vontade na gestão de ter que treinar para o ramadão e em vez de me lamentar é encontrar soluções e fazer as coisas para que nós possamos treinar melhor a temperatura o último jogo como eu disse estavam 53 graus de temperatura nesse dia e o jogo quando começou às 8 da noite estavam 48 graus é a abundância ministro estamos já estou aqui a cortar-lhe o raciocínio mas já estamos muito já já estamos bem perto do final eu sou um falador que começa a falar 40 anos é sempre bom duas coisas uma e onde é que ficou a família no Edistunes falou aí dos filhos sei que o Hugo se calhar estará mais mais perto do futebol não? é o ministério do futebol foi sempre o grande conselheiro? foi foi ambos são embora um esteja ligado ao futebol mas a família isso tivesse cuidado a família nunca ficou para trás eu nunca deixei a família para trás e hoje no começo às vezes tento falar com o Quinas o Quineiro porque ele teve um drama e arrependeu-se pelo futebol porque a família ficou para trás e eu tive esse cuidado a minha mulher foi comigo para o Egito foi comigo para a Itália um dia foi comigo para a minha mulher e os meus filhos os meus filhos enquanto tinham idade para ir o Hugo ainda foi comigo o Hugo ainda trabalhou comigo como adjunto e com as medidas e disse pai eu não eu não tenho feito para isso tu tens eu não consigo ter é preciso ter estômago com a Santa Teresa e dedicou-se depois à carreira de agente desportivo acho que tem uma carreira boa mas a família nunca ficou para trás tenho boas mulheres o meu neto aprendeu a nadar nas piscinas do Egito não a família nunca ficou para trás a família foi sempre comigo até porque eu entendi sempre que a família seria uma segurança para mim porque o futebol tem muitas horas em que nós voltamos do estádio completamente desagradados com o que se passou às vezes revoltados e precisamos ter o escape para desabafar a casa e a família fica sempre comigo nesse aspecto adora sempre bem graças a Deus e certo vamos só aqui falar um pouco sobre a atualidade do futebol duas perguntinhas este programa vai estrear um dia antes do clássico Porto Sporting aliás Sporting Porto Sporting Porto o que é que espera espero que seja um jogo espero aquilo que todos esperamos não não vejam em mim o fenómeno de conseguir esperar uma coisa diferente daquilo que você espera que toda a gente espera espero que seja um bom jogo porque se duas equipas das melhores do nosso país não conseguirem fazer um bom jogo é porque afinal são tão grandes como nós pensamos têm uma rivalidade dentro do campo muita muita rivalidade dentro do campo mas que se respeitem dentro do campo e que saibam acima de tudo ver um bom espetáculo fora do estádio o Sporting está a jogar muito bem mesmo muito bem aliás eu digo é minha opinião e a minha opinião é direi sempre dependendo do momento de saberem que eu tenho uma simpatia pela Benfica o Sporting é a equipa que nos últimos três, quatro anos está a trabalhar melhor em Portugal não é só o Rubem Naborim é também o Rubem Naborim mas é acima de tudo a acertividade que eles têm das coisas eles passaram um ano muito difícil o ano passado tiveram que vender perderam os jogadores compraram o mal mas eles tiveram que compraram o bem foram tipos e ter realmente a equipa na minha na minha opinião estruturalmente aquela que me parece melhor independentemente de vir a ser campeão ou não mas acima de tudo a Porto e o Sporting tem o respeito pelo público e ter respeito pelo público não é armar confusão não é armar desagasta não é é jogar ganha o melhor e que saiba o que melhora pode ser no dia um e no outro dia pode ser o outro Falou aí também dos grandes falámos do Porto e do Sporting e como treinador calculo que tenho uma impressão ou uma ideia daquilo que é neste momento a situação do Benfica do Roger Schmidt uma vez adorado depois odiado até inclusive a tirar objetos no jogo para o campeonato onde o Benfica é ou por empatar com o Farence mas que fez um número muito significativo de remates é a vida de um treinador surpreende-o de facto este oscilar do Benfica nem vou perguntar dos adeptos da paixão dos adeptos porque é isso mesmo é paixão não é não surpreende não surpreende nem o oscilar do Benfica nem o oscilar da opinião dos benficistas são as mesmas coisas talvez que eu com mais cuidado observe-se primeiro porque sempre diz tem uma simpatia pelo Benfica agora o que entendo é que o Benfica não percebeu não percebeu terá percebido mas não terá agido em conformidade com aquilo que aconteceu o Benfica da equipa titular estamos a falar da equipa titular do ano passado para os primeiros jogos deste ano modificou quase 60% agora vamos ver modificou o lateral direito modificou o lateral direito modificou o Guasredes modificou o lateral esquerdo modificou praticamente o bem campo o Florentino e o Chiquinho deixaram de jogar o João Mário desapareceu em relação ao ano perdeu o Gonçalo Ramos foram muitas as alterações da equipa titular da equipa titular quer dizer que o jogador João Mário por exemplo baixou de uma época para o outro e o Rafa também o Rafa apareceu muito bem este ano e depois com esse digamos com esse esconderijo desses jogadores que deixaram de testar o bem fica não foi feliz nas aquisições que fez até agora não quer dizer que ele venha a ser feliz e portanto isso refletiu-se naturalmente no trabalho do treinador eu não consigo entender que o treinador no ano passado tenha sido visto com os olhos se calhar exageradamente um olhar exagerado sobre o treinador e que agora os mesmos olhos vejam-me com um olhar desgraçado da relação mas também partindo do princípio eu digo assim mas o Benfica está mal está bem está mal mas o Benfica há duas jornadas atrás está bem primeiro então se o Benfica está mal e está em primeira é porque os outros não são melhores e isso eu referenciava sempre em relação à minha equipa quando jogava contra a estrela eu dizia assim eu não tenho preocupações se eu sou mal e estou ao pé dos outros é porque os outros também são maus se os outros são bons e eu estou ao pé deles é porque eu sou tão bom como os outros portanto a relação está mais ou menos relacionada não acho que está um campeonato interessante o Braga também conseguiu menos ver o campeonato mas já equilibrou está muito próximo da luta pelo título aliás temos um grande jogo esta semana além do do Sporting Porto temos o Braga Benfica o Braga Benfica e sinceramente não vejo que vai ser muito fácil no Benfica passar em Braga sinceramente Míster muito obrigado pela conversa pela atenção e pela disponibilidade também foi um privilégio e um gosto ouvi-lo uma vez mais acho que devo ser eu a agradecermos a vocês espero que o hábito às vezes espero que o hábito eu andava sempre às vezes digo assim eu todas as semanas falava para a televisão ou na televisão do Jó e depois e fiquei muito feliz por se terem a lembrar de mim obrigado obrigado porque afinal de contas valeu a pena eu ter respeito pelas pessoas e se lembraram de mim eu ter o meu respeito mas de qualquer maneira muito obrigado por me terem voltado obrigado a voltar obrigado a voltar a fazer coisas do meu passado eu fiquei satisfeito por estarem aqui em casa nós é que agradecemos boas e aproveito para desejar sucesso nesse cargo de presidente nesse projeto do Sport Club Olhanense que merece de facto estar noutro patamar e aproveito também para lhe desejar boas festas estamos perto do Natal e também do Ano Novo obrigado igualmente o Natal sem hipocresias como eu costumo dizer é a melhor festa do mundo mas é a mais hipócrita muito obrigado muito obrigado Mr muito obrigado também esteve connosco neste episódio do Final Cut com o Mr Manuel que ajuda um homem de muitas histórias e também de muito muito louvor de muita qualidade nós voltaremos noutra oportunidade já se sabe continuo na nossa companhia até a próxima tchau 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 Obrigado.